Estas são apenas algumas das imagens que marcaram o final do jogo entre o Benfica e o futebol do Porto. O clássico que os Dragões venceram no Estádio da Luz concluiu com desacatos entre os adeptos encarnados e as forças policiais. No universo Porto da bancada desta terça-feira, apontou-se o dedo aos responsáveis pelo ambiente no desporto e à dualidade de tratamento da comunicação social. Os sucessivos episódios de violência com as colegas do Benfica têm tido um tratamento por parte da comunicação social, nulo. É como se não existissem. Nós agora temos um caso de agressões a polícias, polícias feridos, combate entre adeptos do mesmo clube, mas parece que o clube não existe. Isto tem responsáveis. Os responsáveis são o IPDJ, o secretário de Estado e o governo português. Nesta época tem havido um sem número de incidentes. Para quem preza tanto a defesa da indústria, são estas coisas que matam a indústria. É este tratamento diferenciado, é esta vantagem que é oferecida a um grupo de adeptos do Benfica que não quer ser conhecido, que preza o seu anonimato para poder fazer depois o que lhes apetece e ninguém faz nada. Francisco J. Marques apontou o dedo à transmissão do Clássico na BTV, que voltou a gerar a polémica devido às repetições dos lances duvidosos. Não venham falar na defesa da indústria enquanto permitirem que esta pouca vergonha continue. Quando na próxima época começar o campeonato português e um qualquer árbitro apitar para o primeiro jogo do campeonato, se não houver algum canal de clube a transmitir os jogos, a competição não é séria. E dizerem o contrário é mentira. Toda a gente com bom senso percebe que não é razoável. Mas depois de ver quais são as realizações da Benfica TV e como é que o Benfica adultera a percepção que se tem do jogo, com todos os efeitos que isso tem depois na cadeia de mídia informativa, quem defender isso é indefensável. Só de facto o mente capta, como o Pedro Guerra, podia dizer que aquilo é muito sério. Neste Universo Porto da Bancada, falou-se ainda do que resta da temporada do Futebol Clube do Porto. Os Dragões têm já esta quarta-feira a possibilidade de atingir um objetivo da época na Taça de Portugal. O que é que o Benfica é um objetivo da época na Taça de Portugal?